Música Os deputados aprovaram o reajuste salarial de 4,73% para os professores aqui do Estado, mas isso não foi suficiente para o fim da greve. Professores estiveram presentes na Assembleia Legislativa do Estado durante a votação que aprovou o reajuste salarial de 4,73% retroativo a março de 2019 e mais três emendas. São elas, aumento no auxílio localidade, alimentação e vale-transporte para professores com carga horária de 40 horas. A aprovação não definiu o fim da greve. Os professores não estão satisfeitos com a proposta e vão realizar uma assembleia neste fim de semana. A categoria não está aceitando, ela está ainda negociando. Portanto, o percentual é 15%. Estamos com um percentual inicial de 4,33% que vale salientar conquistado pela categoria. Comissão especial formada por sindicatos da categoria e outros órgãos vai avaliar as propostas e reivindicações para decidir se a greve continua ou não. A gente espera que, de fato, o governo do Amazonas, como está em um momento de construção, possa, junto à educação, cada vez mais valorizar o nosso profissional da educação. O governador Wilson Lima se pronunciou hoje, mais uma vez, a respeito dessa greve dos professores. Hoje, a Assembleia Legislativa garantiu a aprovação de uma reposição salarial de 4,7%. E esse percentual se junta àquele que nós já havíamos dado no início do ano, em janeiro. Mais que dobramos o auxílio localidade, que era de R$ 30, passa agora para R$ 80. E para aqueles professores que estão em áreas mais afastadas, aqueles que estão no interior do interior, vão receber R$ 120. Da mesma forma que eu já assinei o decreto que garante as progressões horizontais e verticais, e o governo também está ampliando Vale Alimentação e Vale Transporte. Agora, é hora de juntarmos todos para que nós possamos construir esse calendário e garantir essa reposição dessas aulas, para que a gente retome as atividades letivas e que os alunos possam concluir com êxito o ano de 2019. Quatro juízes foram empossados pelo Tribunal de Justiça aqui do Amazonas para atuarem nos municípios de Ipichuna, Lábrea, Pauini e também Coari. Os quatro novos magistrados foram aprovados no último concurso público para o cargo de juiz substituto de carreira. Otávio Augusto Ferraro, Leonardo Guimarães, Emanuel de Souza e Andresa Piazzi irão atuar nos municípios de Ipichuna, Lábrea, Pauini e Coari, que não possuem magistrados titulares. Espero que esses colegas encarem esse desafio, que eles possam nos prestar uma atividade judicante voltada para a nossa população interiorana, dando o melhor deles, entendendo que o juiz deve se colocar no lugar dessas pessoas. Na próxima segunda-feira, os novos juízes começam a prestar jurisdição aqui na capital por aproximadamente quatro meses, antes de serem destinados ao interior. Mas a expectativa é essa, é levar o acesso à justiça, colaborar de uma forma célebre com a prestação jurisdicional e fornecer esse acesso para toda a população. Na ocasião, foi anunciado a posse de novos promotores de justiça que também serão encaminhados ao interior. Com a posse desta quinta-feira, o tribunal completa o quadro de juízes atuantes nos 61 municípios do interior. Hoje e amanhã tem mutirão de atendimento à população lá na Arena da Amazônia. A ação reúne defensores públicos e vários órgãos parceiros. Dona Odaleia veio tentar resolver a situação do irmão, que precisa de uma cirurgia no quadril. Ajudem meu irmão a sair dessa situação, precisando de uma cirurgia com enxerto ósseo no quadril dele, porque no Amazonas não existe. Além dos serviços na área da saúde, também teve atendimento voltado aos consumidores, idosos, defesa das mulheres, crianças e adolescentes, além de direitos humanos e previdência social. A delegacia de polícia da mulher está aqui, é uma grande ajuda da polícia civil. A Sejus, que está aqui, hoje já emitiu identidade. Amanhã também vai estar emitindo identidade aqui. Nós temos apoio do próprio Emoan, que também está cooperando com aqueles que estão querendo fazer sua doação de sangue. Raquel diz que ao ficar desempregada, acumulou dívidas em faturas de energia elétrica. Ela veio tentar uma negociação. Eu fiquei desempregada, então ficou um acúmulo de luz e eu estou tentando resolver isso. Gilson Martins teve problemas com o inquilino, que segundo ele, deixou uma dívida de quase 22 mil reais. Ele conseguiu resolver o problema por meio de um acordo. Com esse ferrão que teve hoje aí, deu para agilizar bastante, deu. A dívida estava em um valor bem alto aí, chegando a quase 22 mil. Tive um desconto ainda e graças a Deus também foi sem entrada, né? Porque querendo ou não, eram quase 6 mil reais que eu teria que dar de entrada. O dia D da Defensoria resultou em milhares de atendimentos e, por conta do sucesso, foi prorrogado por mais um dia. Ou seja, nesta sexta-feira vai ter atendimento. No local também foram empossados três novos defensores públicos, que devem atuar no interior do Estado. O ex-candidato à presidência da República pelo PT, Fernando Haddad, esteve hoje aqui na capital, criticou o governo Bolsonaro e também participou de um protesto contra a prisão de Lula. O primeiro compromisso foi uma visita à fábrica do Polo Industrial de Manaus. Em seguida, participou de uma caravana de barcos que seguiu pelo rio Amazonas rumo ao Encontro das Águas. Com bandeiras vermelhas, protestavam em favor do ex-presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva. A embarcação com o ex-candidato à presidência da República navegou pelo rio Amazonas, foi até o Encontro das Águas e também visitou comunidades ribeirinhas aqui do entorno do rio. Aqui atrás, uma parte da comitiva que está aguardando agora ele finalmente parar o barco e conversar com todos. Ainda no barco, Haddad terminou uma palestra que fez a integrantes do partido. O ex-candidato à presidência pelo PT criticou as opiniões do ministro da Economia, Paulo Guedes, sobre a Zona Franca de Manaus. Se você tirar o emprego do topo da cadeia industrial, o que vai acontecer? O povo não vai morrer de fome, o povo vai tentar se defender em outro tipo de atividade predatória. Então nós temos que trazer emprego de qualidade para a Amazônia, por isso que a Zona Franca é tão importante. E rechaçou as declarações do presidente da República, Jair Bolsonaro, manifestando interesse em compartilhar a exploração econômica da Amazônia com os Estados Unidos. Como é que você vai compartilhar seu território com outro país? Onde já se viu um negócio desse? Isso é soberania nacional. O território é nosso, é do povo brasileiro. Militantes do partido receberam o petista com festa. Sou de beber! Aqui está a juventude do beber! À tarde, Fernando Haddad participou de um encontro no Sindicato dos Metalúrgicos, onde falou sobre a reforma da Previdência e também de um ato público na UFAM em defesa da Universidade Pública por causa do bloqueio de verbas da educação anunciado pelo presidente Bolsonaro. Na região norte, a caravana Lula Livre cumpre agenda ainda em Santarém e em Belém, no estado do Pará. No próximo bloco, o inquérito aponta fogão com defeito como a causa do incêndio no Educandos em dezembro do ano passado. É já já! No próximo bloco, o inquérito aponta fogão com defeito como o ato público na UFAM em dezembro do ano passado.